Fala galera, já vou trazer um vídeo sobre... Fanta Guaraná Não, não adiantava, foi boa, foi boa Era muito boa Faz o jogo? Nada Tem que fazer como eu faço, vou lá na boca O Rafa viu, né Rafa, onde é que o Rua vai, né? Foi lá na churrasqueira com boa Foi na churrasqueira com boa Entrei na churrasqueira com boa É que eu comprei na churrasqueira Já sabe o que é? Bobão É boa Sempre, ó E a Rosi também tem seu lugar Sempre tento comer esse refrigerante Eu vou trazer Flamengo Ah não, eu sou cruzeiro Que horror do Flamengo Eu acho que vai dar cruzeiro 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 O Flamengo passou um perrengue pra ganhar de Botafogo Hein? Isso aqui é Guaraná Isso aqui é Guaraná Isso aqui é Guaraná Isso aqui é Guaraná, mãe Se vocês acham que isso aqui é Guaraná, deixa na descrição, vocês acham que isso aqui é ovinha, se vocês acham que isso aqui é Guaraná, ovinha, se vocês acham que é ovinha, dá o like. Se vocês acham que é Guaraná, ovinha tá comendo essa série. Eu não assisti o segundo tempo? Não. Não? Tem as coisas aqui, é Amorá, depois do Gol. Assine o canal, assina o canal é só se inscrever, tá? Eu vejo até o fim. Amendoim. Amendoim. Rapaz, era só um monte para nós fazemos uma das loucas. Tampado com o meu avô que ele bebeu. Não tiveram chance. É. É.